Ontem foi mais um dia do projeto Bike Sem Barreiras. É uma iniciativa gratuita que disponibiliza bicicletas adaptadas para quem tem dificuldade de locomoção. Minha querida Thais Alencar acompanhou essa reportagem muito bonita e você vê agora. Aos 25 anos de idade, ele andou de bicicleta pela primeira vez na vida. Everton fala da sensação da experiência. Eu me sinto livre, um pássaro querendo voar, muito voar. Emoção foi o que sentiu a mãe do Everton também. O jovem nasceu com uma deficiência que o impossibilita de andar, pedalar. E acompanhar esse momento é especial para essa mãe. Eu pensava que não tinha capacidade de andar, né? Numa bicicleta assim. Aí eu me emocionei muito. Eu criei, pulei, fiquei pulando. Eu estava fazendo aquele show e ainda filmando. E para participar do projeto Bike Sem Barreiras não tem mistério. Basta vir até o Parque Salão de Lucena. O projeto acontece de 8 horas da manhã até o meio-dia. Lembrando, acontece nos domingos quinzenalmente. Então não precisa fazer inscrição, não precisa fazer cadastro. É só chegar e aproveitar. O passeio ciclístico inclusivo com bicicletas adaptadas para pessoas com deficiência promove a socialização dos cidadãos que têm dificuldades em se exercitar devido às limitações impostas pelas necessidades especiais. As bicicletas ficam à disposição. O projeto conta também com o suporte de monitores, dando auxílio ao longo da atividade. Quem quiser participar, é só entrar em contato com a Uninassal. Nós vamos estar aqui de 15 em 15 dias, todo domingo. Das 8h às 12h, a gente vai estar aqui. E as pessoas venham aqui para o parque. Venham para o parque todos os domingos, quinzenalmente. A gente vai estar aqui para receber todo mundo. E nós também convidamos pessoas a serem voluntários. Esse projeto abarca educação física, fisioterapia e enfermagem. Não só alunos da Uninassal, mas alunos universitários de outras instituições que queiram aderir a esse lindo projeto, estão convidados também. Renan recomendou o passeio. Foi muito bom. Eu recomendo para todo mundo. Ai, que lindo. Parabéns pela iniciativa, tá? Assim a gente termina o programa de hoje com essa belíssima iniciativa. 7h58, acabou, minha gente. Obrigada por hoje, tá bom?